Obrigado, meu Deus, por ter me dado alguém que me entendeu, alguém que, como eu, sofreu, que, como eu, sentiu a suprema aventura de amar. Obrigado, meu Deus, por ter me dado tudo que a vida alguém pode dar. Obrigado, meu Deus, eu sinto agora que vivi, porque ninguém jamais sentiu todo o amor que alguém pode sentir. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por ter me dado tudo que a vida alguém pode dar. Obrigado, meu Deus, eu sinto agora que vivi, porque ninguém jamais sentiu todo o amor que alguém pode sentir. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus.